Boa tarde pessoal, tudo certo por aí? Pessoal, vocês viram aí no vídeo anterior que eu terminei de jogar a veia, né? Inclusive eu ainda tô com o relinho aqui, né? E tô subindo aqui agora que o Fernandinho vai começar a incorporar a veia, né? Então eu vou mostrar pra vocês aí como é que faz pra tá incorporando a veia, né? Depois de ser lançado em cobertura, tá bom? Valeu! Pessoal, na verdade eu ia mostrar pra vocês, né? Como que tava aqui. Mas eu cheguei aqui agora e o Fernandinho tá fugindo ali, ó. Falou que não quer mais trabalhar hoje não, tá indo embora. Abandonou a grade no meio da roça. Falou por hoje, chega. Pessoal, brincadeira, tá? Aquela gradinha ali, eu comprei as aranhas das porcas, só que as aranhas vêm menor do que a porca. Então ele não colocou e aí tem que ficar reapertando. Eu achei que ele tava com a chave ali, mas ele não tá. Ele vai lá na sede buscar e já já ele tá chegando aí pra... Apertar aí as leitoas. Vou mostrar aqui pra vocês o que é que tá faltando. Que aqui na roça tudo tem nome de bicho, né? Então esse daqui, ó. Isso aqui é a aranha, tá? Que segura a leitoa. Ou porca pra vocês aí. Tá? Então ele foi lá buscar, porque as da frente... Só esse eixo aqui, ó. Só esse pequeno eixo aqui. Ele é dividido no meio. E ali tá faltando as duas porcas. Eu comprei a aranha igual essa daqui, ó. E essa porca de trás é maior, a da frente é menor. E aí ele solta, né? Se você deixar solto essa porca, o que que acontece? Tora o eixo. Porque os discos ficam se roçando ele, né? Fica girando em falso. Os carretel ali no meio tem que apertar os discos. Então se tiver tudo frouxo, o disco fica rodando. Não sei nem se tá, se tá muito frouxo. Ó. Ó. Tá vendo? Ele gira o carretel em falso. E aí é onde que corta o eixo. Então não pode deixar, tá? Ó, ali tem uma aranha e aqui tá faltando uma. Ali tá faltando uma. Eu acho que ele fez isso pra travar. Aí esse aqui também tá faltando. Só tá faltando três aranhas. Quatro. Só tem duas só. Tem uma ali, outra lá. Tem três. Vamos comprar aí, a hora que a gente achar do tamanho certo. Você vai nas lojas pra comprar. E os caras só tem uma opção. Aí complica. Você troca a porca por uma porca menor. Você espera achar, né? Vou esperar ele voltar aí. Eu e eu filmo pra vocês aí. O que ele tá fazendo agora. Na verdade eu vou subir ali na parte de cima. Ele já fez. Aí ó, pessoal. Aqui ele já passou a gradinha fechada. Já incorporou. E acertou melhor ainda o terreno. Então, aqui foi onde eu romeei com o T230 e a grade 20 por 28. Então ele ficou meio encaroçado. Igual ali ó. Aqui ele já fez também. Aí ele fica mais lisinho. E pra nós depois colher, né? Fica melhor também. Então tem que acertar o maço do terreno possível. Lá pra baixo, onde eu tava terminando de jogar a veia. Que vocês viram no vídeo passado. Lá já tinha sido nivelado duas vezes, né? Então tava bem pleninho. Mas aqui ó. Tá bem grosseiro. Né? Ele já nivelou uma vez por cima isso daqui. Mas como tinha bastante toceira, né? De mata. Ó. Então fica grosseiro. Aí você passa a gradinha fechada. Ela quebra bastante esse estorrão aí, né? E incorpora a semente da veia. Pessoal, o Fernandinho chegou ali. Engatar a gradinha. Continuar o serviço aí até de tarde. E se a gente termina tudo isso aqui. Porque amanhã tem chuva, né? Só a chave é maior. Tem que usar um recurso alternativo aqui, ó. E aí E aí E aí E aí Ok. Faltando a aranha, viu? Então, ela veio grande, né? Vem. Acho que aquela lá serve nessa porca de trás, né? Aquela porca de trás é maior que o da frente. Vai ter um monte de aranha faltando aí, eu tava olhando. Vai sair a água aí, Fernandinho. Fernanda? Aí, você está vendo por que tem que ser um patrão bonzinho? Porque o cara está com a marreta na mão agora. Se ele estiver com raiva do ser, ele já desce uma na sua cabeça. E ela está passando pertinho aqui, ó, da minha cabeça. Rapaz! Está rodando o eixo, será? Está não. Não? Está bom, será? Bate mais um pouco, né? Então, ela está aí mesmo. Daqui a pouco você tem que apertar de novo. Vamos ver aqui. Está girando, não. Pessoal, antes de vocês falarem merda aí, já, está fazendo esse recurso alternativo aqui. Porque a chave que trouxe é maior do que a porca, tá? Então, teve que colocar um brafuzinho ali. Se tivesse com a chave certinha, ela quase que não escapa dali. Então, é só por causa disso mesmo. Então, é só por causa disso mesmo. Então, tem que se virar. 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 o sol da bexiga aqui eles tinham perguntado do consumo do o bm está gastando em torno aí na grade 28 por 28 20 por 28 ele gastou que 13 litros ele fez tá interculado e com aquele grauzinho na bomba gastou bem pouquinho mesmo fernandinho trabalhou acho que quase 11 horas com ele direto e o tanque dele é 180 litros a hora que foi a ser ainda tinha combustível então gastou muito pouco perto do que assim normalmente um trator gasta com a grade dessa daí pode ser também porque o lugar onde ele graduou estava com um pasto muito alto né então assim às vezes a grade realmente não entrou o tanto que precisava mas se ele gastou 13 vamos supor que se a grade tivesse cortado bem mesmo nem vocês viram trabalhando aqui nessa área aqui com o t230 se ela tivesse entrado igual entrou aqui ele ia gastar aí vamos colocar bastante aí né uns 17 litros tá então ele ficou bem econômico também potente na grade 36 disco não gastou nada acho que não fez nem nem isso daí nem 13 litros tá trabalhou ontem o dia inteiro que foi abastecer só coube 100 litros então nem fiz média né disso daí mas nem vi quantas horas ele trabalhou mas a gente trabalhou ontem desde as das sete horas da manhã até foi embora daqui acho que umas fernandinho foi embora mais cedo foi as quatro ontem que ele foi levar o subsolador embora né mas trabalhou bastante hora que foi bastante tarde só coube 100 litros só tem que medir certinho aí mas a base está em 13 litros mesmo está pessoal pelo que a gente estava falando e aí ты times e e Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Pessoal, é isso aí. Eu vou deixar o Fernandinho trabalhando aí. Meu serviço eu já terminei mesmo. Vocês viram aí no vídeo de ontem, né? É o mesmo dia hoje, né, pessoal? Mas como eram dois serviços diferentes, né? Então dois vídeos diferentes. Pessoal, valeu. Não esquece aí que nós temos vídeo no canal todo dia às 6 horas da tarde, tá? Se inscreve aí, deixa o like pra nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.